É um defeito meu, irei você assim de qualquer jeito Preciso então rever os meus conceitos e reviver um só pra você É um defeito meu, não demonstrar amor correspondido Sou dependente desse teu sorriso pra poder sobreviver O que é que eu faço se eu te amo tanto? A força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente, seu amor presente me faz flutuar O que é que eu faço com esse sentimento? Se esse nó por dentro não quer desatar Quero você de ver na minha vida A nossa história está mal resolvida Meu amor Dois demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Corro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Dois demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Corro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor O que é que eu faço se eu te amo tanto? A força desse encanto não quer se quebrar Tem um abismo separando a gente, seu amor presente me faz flutuar O que é que eu faço com esse sentimento? Se esse nó por dentro não quer desatar Quero você de ver na minha vida A nossa história está mal resolvida Meu amor Dois demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Corro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Meu amor Dois demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Corro de saudade de dormir na nossa cama Meu amor Meu amor Dois demais ouvir você dizer que não me ama Meu amor Meu amor Dois demais ouvir você youtubers Dois demais ouvir você diz não me ama Meu amor Dois demais ouvir você arbetsредo